Então, eu já não dei várias notícias, mas não é que eu gostaria ou não gostaria. A notícia que eu não gosto de dar não é de morte. Essa eu não gosto de dar, não acho legal. Muitas vezes eu espero alguém dar, sei antes, e espero alguém dar, porque eu não quero ser a primeira, eu não quero mesmo. Não existe puro de morte, viu, coleguinhas? Não bota exclusivo em morte, não, que é feio, tá? Queridos, isso não é exclusividade de ninguém. Morte é uma coisa que a gente não quer dar, eu não quero dar. Mas assim, gravidez é uma coisa que eu respeito muito. É, bonitinho. E eu descobri a gravidez da Letícia Casarré antes, e não dei, porque ela não queria que saísse, a assessoria negou. Embora a minha fonte fosse quente, que ela estava grave, não dei. Depois ela anunciou, ok. A da MC Mirella, eu também tinha antes, também não dei. A da Viviane Araújo, eu descobri. E aí ela falou, pô, eu não tenho três meses ainda, eu estou numa idade avançada, você pode esperar? Eu falei, posso. Então, quando você puder, você me sinaliza. É tão mais simples. E aí, quando ela foi colocar no Instagram, ela me chamou antes e falou, ó, vou anunciar em 15 minutos. Você anuncia primeiro? Eu falei, pode deixar, Viviane. E assim foi. Porque eu acho que não tem, eu não sou inimiga das celebridades, não. Eu sou amiga do meu leitor, isso com certeza. Mas eu não sou inimiga de celebridade nenhuma, não. Então, não tem por que não ter esse papo, né? Eu acho. Porque assim, tem coisa que é muito invasivo. E até pra fazer fofoca, a gente tem que ter limite. Sem dúvida nenhuma. Eu não dou doença, que a pessoa, o câncer da Preta Gil eu sabia, antes dela anunciar, e eu não dei. Porque isso são coisas muito íntimas. E se ela não quisesse falar direito dela, é o corpo dela, é a vida dela, é uma coisa muito grave. Uma coisa é eu falar, ah, trocou de namorado, traiu a mulher, isso é uma fofoca. Agora, falar de saúde, falar de criança, isso pra mim transcende a fofoca. É uma seara que eu não entro sem permissão. Isso é ética. E não tem problema nenhum de falar que não entro, não. Opa. Voltamos pro nosso quadro aqui. Vou levar marmita pra literói. Difícil. Porque eu gosto dos dois, na verdade. Eu gosto do Belo e do Belo. Não é o caso da Jojo e da Deolânica, eu não gosto de nenhuma das duas. Mas o Belo e o Denílson, o Belo não gostam muito de mim não, mas eu gosto dele. Eu acho a voz do Belo sensacional. É uma das vozes mais bonitas do Pagode. Aliás, as duas vozes mais bonitas do Pagode não gostam de mim, que é o Belo e o Bruno Cardoso, com Sorriso Maroto. Eu acho as vozes mais bonitas do Pagode. Eles não gostam de você? Não, eu não gosto. Por quê? Ah, porque eu não sou o chaveirinho de famoso. Então assim, eu separo muito bem. Eu gosto do Belo como cantor, mas se ele deve o Denílson, eu publico. Se ele deixa de pagar a casa que ele alugou, eu publico. E as pessoas não entendem isso. As pessoas querem ser amigos de jornalista para censurar o jornalista. E é por isso que eu não sou amiga de famoso nenhum. Também não me interessa ser amiga de famoso. Não, porque se acontece isso, você está perdida. Acaba a minha coluna, não é isso? Exatamente. E aí ninguém vai me pagar, gente. Eu vou falar, Metrópolis. Ó, me paga muito bem. Eu não posso ser amiga de famoso e deixar o meu emprego. Sem dúvida.